Áreas de entrega. Essa parte aqui é uma parte bem importante. Deseja cadastrar as áreas de entrega? É sim, porque é um delivery. Então você vai clicar em sim, próximo. Aqui, essa opção aqui é incrível. Essa plataforma aqui, na parte de taxa de entrega aqui, ela é muito, muito bem esclarecida e muito bem fácil. E muito bom para resolver, tá bom? O que nós temos aqui? Nós temos a área de entrega. Você vai configurar a área de entrega caso tenha uma taxa gratuita ou uma taxa paga. Nós temos duas opções de taxa de entrega, de demarcação. Por raio ou por demarcação mesmo desenhada. Que nós vamos ver agora é bem simples. A área de entrega, ou você desmarca aqui, ele vai voltar para cá, ou você marca assim e ele vai voltar para a nossa área aqui de configuração. Então vamos aqui clicar em adicionar outra área. Note que ele já criou um círculo aqui, um raio demarcado aqui de 1 km a partir do meu endereço. Ele tem aqui no canto direito, zona 1. Ele já vem o nome zona 1, mas você pode também marcar e criar um nome aqui. Vamos supor que eu vou deixar aqui com o km. Aqui embaixo tem duas informações aqui que são super interessantes. Valor mínimo e taxa de entrega. Valor mínimo. É o valor que você vai deixar pré-definido para pedidos. Um exemplo que a pessoa faz um pedido para entregar em outro bairro, só que ele vai comprar um hambúrguer de R$2. Então não vale a pena. O que você paga de frete, de taxa, já deixou desconsiderado. Então o que você pode criar? Um valor mínimo. Eu vou deixar um exemplo R$15. Vai ser o valor mínimo para entrega. E a taxa de entrega? Nesse raio de 1 km eu vou deixar zero. Ou seja, eu vou deixar gratuito. Salvei. Ok. Ele já tem aqui. Aproximei aqui. Ele acendeu ali para eu perceber a área que eu estou manipulando. Agora eu quero adicionar mais uma área que a partir de 1 km eu vou cobrar R$3. Eu adiciono uma área. Eu analiso mais ou menos aqui até onde eu vou fazer a entrega. Vamos supor que eu vou entregar até... Note que aqui tem um marcador aqui. Eu vou entregar até 4 km. Pode dar um zoom aqui com o scroll. E marcar aqui, 4 km. Exato. Tem como você marcar exato. 4 km. Até 4 km eu vou deixar um valor mínimo de R$15 e uma taxa de R$3. E aqui eu vou deixar até 4 km. Gente, isso é incrível. 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 Porque facilita muito. Facilita muito. A demarcação aqui. Tá bom. Então vamos supor agora que eu quero entregar... Vou ver um bairro aqui. Vamos supor aqui o centro. Aqui é o centro da cidade. Vamos supor que para entregar aqui no centro da cidade eu cobre uma taxa específica. Tá bom. Então nós vamos criar... Adicionar outra área. Eu vou botar aqui é a área específica. E vou dizer que para entregar lá o valor mínimo é R$15. A taxa de entrega vai ser R$6 para aquele local lá. Tá bom. Só lá. Só que eu não quero mais marcar como raio. Eu quero marcar a cidade. Eu quero desenhar a cidade. Eu quero desenhar o perímetro. Então o que a gente vai fazer? Eu vou lá na cidade. Eu vou lá no centro. Vou dar um zoom. Onde eu quero aqui aproximadamente. E vou demarcar. Olha como isso é incrível. Eu marquei a área. Cliquei e fechou. Ou seja, quem pedir nessa área aqui circundada, aqui dentro, que estiver nesse perímetro aqui, nesse conteúdo de demarcação, eu vou cobrar somente R$6 de taxa. E para outros locais aqui eu não vou fazer entrega. Eu faço aqui porque talvez tenha uma estrada que leva para Camargo e tal. Então essa é uma forma de demarcação. Nós temos duas formas de demarcação. Ou por raio ou desenhando. Você pode fazer ou uma ou outra. E clicou em salvar. Pode acontecer de você arrumar um cliente que seja complicado para resolver esse tipo de problema de taxa. Porque existem motoboys, existem entregadores que cobram uma taxa, outros cobram outra. Então você tem que ficar em cima do cliente e ele que tem que te dar esse retorno. Caso ele não queira por preguiça ou por outro motivo, não fique se apegando a cliente nesse formato porque você vai perder dinheiro e vai perder oportunidade. Não é por isso, não é por causa de um cardápio que você vai deixar de trabalhar, tá bom? Porque tem muito cliente que é preguiçoso mesmo. Não quer fazer a taxa aqui, não quer resolver esse problema aqui. Agora quando você pega um cliente que resolve que te dá todos os valores em raio, você explica direitinho o que significa, tem muita gente que não sabe o que é raio, e com relação à taxa. Então essa foi a configuração, a configuração aqui da empresa propriamente dita, do estabelecimento. e nós configuramos aqui por último essa parte do raio e área de entrega com taxa.